Policiais militares salvaram um bebê que estava engasgado em manhã sul e como é recorrente esse tipo de ocorrência, né gente? Os militares, eles iam para o distrito de Realeza e se depararam com um homem com um carro parado no meio da pista pedindo socorro. Provavelmente desesperado, né? Segundo ele, a sobrinha de apenas dois meses de idade estava no veículo e estaria engasgada sem conseguir respirar. Os policiais levaram a criança para o pronto atendimento no deslocamento o sargento Alayuton realizou a manobra como que eu aqui falo o nome daquela manobra? O Léo que falava o nome dela? Heilish! Heilish é o nome da manobra, né? E antes da chegada na unidade hospitalar a criança voltou a respirar, graças a Deus, né? Após o atendimento a bebê foi liberada. Aí eles fazem todo o atendimento, né? Para ver se teve alguma sequela ou coisa desse tipo, né? Parabéns aos guerreiros aí, né? E ao comando da Polícia Militar aí, ó! Notinha meritória aí na ficha dos meninos, hein? É, 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 é!